Programa VIP, oferecimento, óculos bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 3627 4080. Mamadeira não, amamente seu bebê. Com carinho, Unimed Cuiabá. Cliquevoe.com, quer voar, então cliquevoe. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao VIP desta terça-feira. E o colunista social Lely Duarte, completou 10 anos de colunismo e pra comemorar, fez uma grande festa lá na Boate Num. Homens de preto e mulheres de vermelho. A Ana Cristina esteve lá e mostra agora tudinho pra vocês. Roda aí. João Paulo é diretor da Company e a Company que assinou toda a criação dos convites, da campanha deste evento e eu adorei o slogan. Conta pra quem tá em casa como que vocês inspiraram e qual foi o resultado. A gente pensou, bom, ele trabalha só com as coisas boas da vida, ele trabalha com a arte, né, com a arte de viver. E a gente conseguiu identificar no nome dele um trocadilho com arte, né. Então a gente encontrou no Lely Duarte, 10 anos valorizando a arte de viver. E assim, a peça gráfica funcionou muito bem. Aí todo mundo elogiou, tal. João, os especialistas em festas fora daqui, a gente lê muito sobre isso, que o convite, ele já diz muito sobre a festa, né. É a primeira mensagem, e é. É, exatamente. A gente trabalhou um convite com um acabamento diferenciado, com uma faca especial valorizando a arte em si. E como a festa tem um tema preto e vermelho, a gente também procurou trabalhar esses tons e tudo mais. Mas o grande diferencial é o próprio Lely, né. Tá no nome dele e valorizar a grande arte que é viver, né. Essa Elisa é a nossa blogueira preferida de moda. Hoje essa festa do Lely, 10 anos, todo mundo entrou na brincadeira de vermelho, você tá maravilhosa, as mulheres lindas, os homens de preto, você que sabe tudo de moda. Aprovado? As meninas são maravilhosas. E como o vermelho valoriza a mulher. Com a tonalidade de pele, cabelo, todas ficam bem de vermelho? Depende do tom do vermelho, né. Não é aquele tom, esse tom mais aberto, assim. Você vê que eu coloquei na saia porque não fica tão bom pra mim. Eu escolhi a blusa branca porque o vermelho não me agradou. Mas que mulheres maravilhosas na noite de hoje. E assim, o Lely foi muito feliz com a escolha dele. A festa tá muito animada. Tá uma delícia. Falando em felicidade, o programa VIP está com um novo quadro sobre moda. E nada melhor do que trazer uma profissional de moda, que entende de moda. Pra falar de tendências, vocês acompanharam na TV. Se não puderam assistir, assistam no site, acessam. Porque é bacana isso, né. Thalise, conta pra quem tá em casa, qual é essa proposta? O que você pretende fazer? Semana passada foi o ar o primeiro Passarela VIP, né. Foi o piloto ainda. A gente ainda tá em fase de testes conhecendo essa proposta. Mas é um programa que tem tudo a ver com as meninas. Tem tudo a ver com o momento de moda. Que Cuiabá tá vivendo agora. O Brasil tá vivendo. O mundo tá vivendo. Essa necessidade de viver a moda. E as meninas são muito independentes. Hoje a gente não precisa sofrer tanto pra sair lindas de casa. E essa é a proposta do Passarela VIP, né. Dar dicas e simplificar a moda. Trazer as tendências pro nosso mercado. Onde é que eu posso encontrar aquela tendência que eu quero? Que eu vi na Passarela ali, né. Então a gente tá contando que tá tudo bem perto da gente. A gente pode viver o desejo fashion de agora. E tá linda pro fim de semana, pro trabalho, pro dia a dia. Eu tô adorando. Eu tô super feliz. Você que é lojista pode participar também do quadro. Pode procurar o programa VIP porque é muito bacana. É um diálogo. É muito gostoso. E aí ela monta os looks lá. Fica tudo lindo. Super escombra ainda, gente. Se diverte bastante. Acho que vocês vão gostar. José Augusto e Mônica Curvo, amigos de Lélio. Lélio faz parte do coração da história também de vocês. É, Lélio faz parte do colunismo do Mato Grosso e Cuiabano, principalmente. É nosso amigo pessoal, antes de ser o famoso colunista. Uma pessoa que tem uma amizade, que eu tenho uma amizade muito grande com ele. Não é só eu. A família curva inteira. Mônica, você hoje foi homenageada como madrinha, o carinho especial que ele tem por você. Isso é importante? Nós, mulheres, valorizar profissionais como Lélio? Claro, muito importante. E Lélio é meu amigo de muitos anos. Eu tenho o maior prazer em estar aqui homenageando. E gosto de estar sempre assim, à disposição que ele precisar. Que bacana, né? Essa correria. Escolher vestido vermelho. Tá linda. Claro, mó procura, mas eu acho assim legal, sabe? Ele fez uma coisa diferente. Ele merece tudo o que está acontecendo hoje aqui. Mais 10 anos, 20, 30 anos. Se eu fizer, estaremos juntos sempre ao lado dele. Olha, agora eu tenho um recado para você que acorda com aquela sensação de não ter dormido. Tem insônia, olheiras, dores musculares, cansaço, enxaqueca, problemas de coluna? Você precisa conhecer o colchão Kencopato, que não é um simples colchão, mas sim um aparelho magnetizado e fotonizado. Essas tecnologias desenvolvidas no Japão têm características terapêuticas que proporcionam o equilíbrio energético necessário para o nosso corpo. Afinal, passamos um terço de nossas vidas dormindo. Ligue e agende uma visita para conhecer os benefícios dessa tecnologia já utilizada por 8 milhões de brasileiros. Inclusive eu, Kencopato, 30 anos de Brasil. Fica aí que no próximo bloco a gente traz de volta a festa do Lélio Duarte. Até já. Ligue e agende uma visita para a festa do Lélio Duarte. Ligue e agende uma visita para o nosso corpo. Muito bem, estamos de volta com o programa VIP hoje mostrando para vocês a festa do colunista Lélio Duarte. Ele completou 10 anos de colunismo. Mas antes de ir para a festa, eu quero que vocês conheçam a nova loja da Eletrofios. Olha só. Bom dia, vamos conhecer a nova loja? Me belisca? Eu estou sonhando? Venha conhecer a nova Eletrofios. Um sonho de loja para quem procura tudo em elétrica, hidráulica e iluminação. E esse precinho aqui é sonho também? Me belisca não. Boa, Eduardo. Grande amigo de Lélio. Lélio que celebra 10 anos de colunismo. Uma década. Uma década fazendo história. Tem história para contar e que eu espero que ele tenha anos e anos mais para poder ter outra festa igual a essa. Foi muito legal e está sendo muito boa. O Boa, além de grande amigo, foi super parceiro do Lélio. Porque as meninas excepcionistas usaram o talento dele, os vestidos. O meu vestido é do Boa. Ele estava até me dando bronca, anda, não precisa falar. Falei, não, eu faço questão de falar. Até porque eu recebi muitos elogios no vestido. E você, quem te conhece, né? Sua trajetória na moda. Ficou assim, encantado com essa ideia do vermelho, das mulheres buscarem vestidos vermelhos. O vermelho é uma cor que valoriza? Sim, nossa. Eu adorei, principalmente quando chega o preto e o vermelho, dá um contraste muito legal. E as mulheres ficam mais sexy, principalmente assim. Eu falei para ele que eu estava romântica. Ele falou romântica, mas sexy. Aqui ao meu lado, o professor Luiz, a Ana Lúcia, a esposa do Luiz. Hoje é uma festa muito especial. O Lélio comemora 10 anos de colunismo. E que festa bonita, né? As mulheres todas de vermelho, os homens de preto. Todo mundo correndo atrás do vestido. Muito legal. É diferente essa questão de você vir com uma roupa com uma cor diferente. Para, pensa. Você tem que ficar se preparando, procurando uma roupa, né? Vendo um vestido legal, uma roupa legal para vir. Isso é bem legal, diferente. E, professor, já que o encontrei aqui, tem uma pergunta que não quer calar. O professor Luiz, ele é diretor da LAC, LAC Concursos. E hoje, as pessoas pensam muito em estabilidade e pensam em concursos. E os concursos são muito concorridos. Isso sem dúvida. E estudar, ter um planejamento de estudo é fundamental para aprovação? É, fundamental. Por exemplo, o aluno não pode estar estudando somente quando o digital é publicado. Ele tem que estudar com antecedência, com planejamento, foco. Tem que buscar uma relação de ajuda, conteúdo, material didático, aplicar o conteúdo. Ou seja, o concurso público hoje, ele está se tornando um nível de concorrência tão elevado que as pessoas têm que estar buscando essa ajuda. Professor, concurso da Assembleia. Muitas pessoas estão ansiosas com esse concurso. Eu acompanhei que as inscrições não estão abertas, mas o concurso vai acontecer. Você é bom mesmo assim ou já me preparar? Olha, excelente pergunta. Gente, atenção. O concurso da Assembleia é a melhor e maior oportunidade do ano aqui no Mato Grosso. São 430 vagas. A banca examinadora que foi contratada, ela desistiu do certame, foi cancelado o contrato. A Assembleia Legislativa, a mesa diretora, tem um novo processo de contratação de uma banca de nível nacional, uma banca com bastante experiência. O concurso está confirmado, o concurso vai ocorrer, inclusive acredito que terão mais vagas. Então, professor, se eu quiser me inscrever lá na LAC, eu já posso me preparar para esse concurso? Com certeza, você pode ter certeza que o LAC, olha, LAC Concurso, mas eu estou mudando o nome para LAC porque todo mundo chama de LAC, né? Então, LACConcurso.com.br, nós temos, garanto para você, a melhor preparação para esse concurso, nível médio, nível superior, online, na internet, no conforto. Detalhe, olha só, nossa escola se diferenciou no mercado porque é uma escola que conseguimos fechar todas as fases do aprendizado. Você tem aula de professores top, aulas fantásticas, com melhores professores do Estado, e estamos trazendo alguns professores fora do Estado também. Lá você estuda em regime de meta. Falo para você, todo dia você vai ter uma meta para você estudar. E papo sério, se você cumprir essa meta, você vai chegar no dia da prova competitivo. Em três anos, site, 14 anos de professor, eu desconheço uma pessoa que cumpriu as metas que chegou no dia da prova que saiu mal. Gente, o professor Luiz vai ser recebido no nosso estúdio para a gente falar mais sobre concurso, aprofundar mais para saber desse projeto que é bacana, porque os números estão aí. Todos querem fazer concurso, a maioria quer fazer concurso. E agora vamos para a festa, né, Ana? Vamos aproveitar, né? Entra logo! Lélio Duarte, que comemora 10 anos de colunismo social. Eu sou suspeita porque tive a alegria de ser editora do Lélio e sempre percebi essa delicadeza, essa elegância ao comunicar. Sempre foi uma preocupação sua trazer informação, mas com elegância, com bom coração. Exatamente. Quando a gente começou que você, Isabela e a Marisa me fizeram colunista social, eu não estava preparado. E vocês, não, você está preparado. Você não cai de paraquedas em uma história. Você tem que ter nascido nessa história. E eu acho que eu nasci nessa história. Eu sempre fui nas melhores festas de Cuiabá, nos melhores casamentos. Conheço todo mundo, sou cuiabano, mas vieram os novos cuiabanos. E eu fui somando, fui agregando, conhecendo e deu esse boom. Que foi hoje, 10 anos depois. Olha que festa linda! Vermelho para as mulheres e preto para os homens. Todo mundo aderiu. Ou quem não, uma mulher que não deu o vestido vermelho, ela veio de preto. Então está todo mundo nessa proposta bacana. Que delícia, né? É. Foi uma situação que causou. Eu adoro falar isso. Eu causei Cuiabá. Hoje é correria para as lojas. E as meninas todas, eu preciso de vestido, eu preciso de vestido. Ai, e as lojas não tinham mais, acabou vestido vermelho em Cuiabá. E continua com a coluna, projeto, nem projeto de revista, projeto de anuário. Que você tem essa marca. Que é um lance muito bonito, muito lindo. Com o apoio da Marisa, da Isabela, do meu grupo, da Folha do Estado. Meus novos diretores, que me apoiam muito. São rapazes empreendedores, que apostam no novo, no moderno. E as coisas têm que se renovar. Você com esse olhar, que também é cerimonialista, fica muito mais sensível. E você continua atuando como consultor de festas, essa produção. Exatamente. Assim, casamentos poucos, como grandes casamentos. O seu, de pessoas queridas, eu adoro. Muita coisa, muitas atrações. Isso aqui é nesta. Eu caio de cabeça e a gente faz ser uma coisa bonita, faz acontecer. Mas também tem meus projetos, aquele olhar, a medida certa para eventos, para projetos. Então, eu acho que dá para fazer. Porém, com calma. Com calma, mas com rapidez. Pode ser? Ele sabe o que faz. Gente, vamos celebrar a vida. A vida é maravilhosa. Dez anos de colunismo social, que veio muito mais anos. E vamos celebrar, né? Eu vou festar. Vamos, eu posso fazer uma coisa que eu adoro, na balada ou numa festa, que é uma característica minha? Olha, você pode também dar uma espiadinha. nas fotos desse evento, acessando o nosso site, programavip.com.br. Parabéns, Lélio Duarte. A você de casa, muito obrigado pela audiência e até amanhã. Tchau. Programa VIP. Oferecimento, óculos bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet. Parabéns para você. É no Origami Buffet, 36274080. Mamadeira não, amamente seu bebê. Com carinho, Unimed Cuiabá. E cliquevoei.com.br. Quer voar?